Aqui vai um vidro, tá? Bem grandão. Mas, gente, ó, tô pegando a favela. Ó, ficou top, hein, ó. Isso aqui é canaleta, isso aqui é onde vai ficar a janela. E aqui, ó, já temos visão da nossa janela que ficou assim, no máximo. Gente, olha o tamanho dessa janela. Em breve já vai começar a parte da laje mesmo, da casa. Aí vai ter uma... I bet you think that I should calm down. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep me near. We've got a ball in the tent, it's my family. Oi, meus amores, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, vim trazer vocês aqui na obra junto comigo. Comentei com vocês, né, gente, que eu quero trazer mais vídeos com frequência aqui no canal. E vocês pediram muito, eu perguntei quais vídeos vocês queriam assistir. Vocês pediram muito sobre vídeo de obra, né, como que está a obra. E eu quero aproveitar e explicar aqui pra vocês, tá? Antes eu estava gravando, tipo, um mês inteiro gravava todo o processo da obra, colocava certinho os dias, né, cada dia que a gente vinha aqui na obra. Agora, gente, vai ser uma outra etapa, né? Vai começar a laje, depois já vai começar o reboco, enfim. Vai ser uma parte que dá pra ver mais diferença, sabe? Então eu vou trazer mais vídeos de obra a partir de agora, tá? Eu quero compartilhar literalmente tudo com vocês. Eu já venho compartilhando, só que em menos vídeos. Os vídeos estão ficando mais de 30 minutos, né, do diário de obra, se vocês forem assistir. Mas agora pode ser que o vídeo fique um pouco menor, mas vai ter mais vídeos com frequência, tá bom? Combinado? Então eu vou fazer dessa forma, pra deixar vocês atualizadas também, tá? Sobre a obra, que vocês me cobram bastante. E agora a gente vai iniciar a nossa laje, gente. Sim, eu vim aqui com o Matheus hoje, hoje é sábado. A gente já comprou a nossa laje. Vou falar os valores pra vocês também, tá? Que a gente já pagou, a gente já pediu. E a gente tá esperando agora chegar, vai chegar já na segunda-feira a nossa laje. Aí eles estão fazendo toda a preparação pra fazer a montagem da laje, enfim, gente. Já está adiantando outras coisas também. Então assim, tô muito ansiosa de compartilhar com vocês essa nova etapa da nossa obra. Bom, amorzão, o que a gente vai fazer hoje? A gente veio aqui pra marcar uns lugares, as caixinhas, interruptor, né? É, gente, ó, a gente vai entrar na etapa agora da laje. Só que como eu comentei com vocês, eles estão adiantando algumas coisas já. Sim. E a gente precisa demarcar alguns lugares que vai ter caixinha, né? Pra colocar luz, né? Arandela, no muro e algumas interruptores que a gente quer a mais, que não tá no projeto. É pouquinho, mas a gente vai... É pouca coisa, que o restante é tudo certo. E chegou o andame, gente, a gente já alugou o andame também, que a gente vai começar a laje, né? Como eu comentei com vocês. Chega a segunda, né, amor? A segunda já é pra chegar a laje. Então chegou o andame, chegou as plataformas que tá lá naquela que montou o andame pra poder pisar em cima. Essa daqui é pra montar, gente. Aí depois eles vão montar tudo certinho, aí a gente vem mostrar pra vocês. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. A única parte de tábua, gente, que ficou, que tem que tirar, é aqui dessa parte aqui do muro da garagem. Sim. O restante já tirou tudo, gente, ó. Falta só esse daqui, só esse pilar. O restante já tirou. E deixa eu mostrar outra coisa também. Gente, olha esse monte de tábua de madeira que tá indo pro lixo, né? Eles já reutilizaram o quanto que eles conseguiam, né? Mas não tem o que fazer. É um dinheiro que, assim, literalmente você rasga, sabe? Já tá cheio. A gente voltou agora nessa semana e já tá cheio. E agora pra fazer a liga da laje, né? Tivemos que... É, a gente teve que pedir de novo. Um pedaço ou outro, mas a gente comprou, a gente vai mostrar pra vocês. A gente comprou as tábua finas novas, né? Porque senão vai sair tudo torta, né? É, não tem como. A gente veio comprar bastante tábua de novo. E também essa aqui a gente reutilizou bastante. Essa aqui a gente comprou quando a gente fez as vigas baldrômias da casa. É, lá no começo. Então a gente conseguiu reutilizar pra tudo aqui. Pra fazer os pilar do muro, os pilar da casa. É o que dava pra reutilizar, a gente reutilizou. Mas agora chegou uma etapa que não dá mais certo. Exato. Gente, ó. Aqui já começou a hipermobilização. Isso daqui, eles hipermobilizam toda a casa. Vai impermeabilizar toda a casa. Exato. Vai ficar tudo aqui assim, igual aqui, ó. É, já começou aqui também. É. Toda a casa vai ficar com, se não me engano, é um metro, né? É um metro. Vai ficar um metro impermeabilizado a tudo. Tudo isso aqui, ó. Inteira. E os banheiros também foram impermeabilizados. Vai ser um metro e oitenta os banheiros, né amor? Sim. E aqui já começou isso daqui que eu falei pra vocês das caixinhas. Ah, as caixinhas. Ó, a caixinha aqui embaixo. É aqui, ó, por exemplo, vai ser a geladeira. Uhum. Então já tá, vai passar, né? Sim. Tudo certinho antes de vir com o reboco da casa. Uhum. Cada casa faz de um jeito, né? Exato. Então a gente vai fazer dessa forma. Mas cada casa, às vezes você reboca primeiro, rasga depois, enfim. Exatamente. Mas a gente já tá fazendo agora pra depois vir com o reboco, né? Sim. Aí aqui a gente vai fazer mais um aqui, né amor? Eu preciso olhar. Porque a gente vai demarcar, né? Sim, a gente vai ver se é aqui ou aqui, né? Não é aqui. É aí que a gente vai fazer. É aqui onde vai ficar a torre quente. Uhum. Então ele vai puxar, a gente faz algum quadradinho aqui. Um quadradinho, é verdade, é verdade. É ali mesmo, lembrei. Aqui vai ser a torre quente e aqui a geladeira. Exato. Aqui também, aqui é a parte hidráulica que já tava, né? A parte da cozinha. E foi feito aqui também, ó. Já fiz mais duas caixinhas aqui e aqui também, ó. Aqui sobe lá pra cima. A pia vai ser uma pia, né? Uhum. Aqui vai ser a janela, gente. E aqui vai ter... A janela vai ser pro corredor. Então aqui vai ser onde vai ficar a pia pra lavar a louça. Uhum. E aqui do lado já vai ter a nossa churrasqueira. Exato. E eu pedi... Eu queria uma tomada aqui. Por quê? Uma coisa que a gente... Tipo assim, eu vejo, né? Que muita gente esquece. Pra ligar a luz da churrasqueira. Sim. Pra ficar iluminada dentro, sabe? Isso é ótimo. Então, acho que isso daqui vai dar certo, né amor? Que ele falou, né? Sim. Aí já vai dar certo. Aqui de baixo. A gente também, a gente vai pôr caixinha aqui, ó. A gente decidiu colocar aqui também, né? Aqui vai ter uma. Sim. Aqui vai ser a cristaleira da nossa casa. Uhum. A gente vai ter uma cristaleira bem bonita. Isso bem mais pra frente. Isso. Mas vai ter uma caixinha aqui por conta da iluminação. Pelo menos o ponto de energia vai estar pronto. A gente vai deixar pronto aqui. Aí aqui desse lado tem a parte da iluminação também, que vai ter o cantinho do café. Uhum. Aqui a gente quer colocar uma adega também. Exato. Aqui vai ser o interfone, aqui, ó. Aqui vai ser o interfone. A gente vai saber onde vai ser também. Sim. E agora vamos pro quarto. Vamos pro quarto aqui. Aqui o banheiro. Falta ainda terminar, né? Sim. Falta 1,80m, que é mais ou menos aqui nessa. Ó. Uma coisa legal é que eles hipermeabilizaram o chão também. Uhum. Isso daqui é hipermeabilizante. Qual a gente comprou? Não tinha cor. É a cor normal de cimento mesmo. Sim. Então parece que é cimento, mas é hipermeabilizante. Sim. Aqui na parte do box vai ser o quê? Até 1,80m. Sim. Tá? Aqui vai ficar até aqui na metade mesmo. Isso. No box até 1,80m. Verdade. Corrigindo que eu falei que era o banheiro inteiro, mas não. É. Daqui. Isso. Ó. Eu tô entendida mesmo. Vai brincando. Aqui inteiro vai ser hipermeabilizado, né? Que é a área molhada que fala. Sim. Então aqui vai terminar ainda também. Falta terminar os banheiros. Sim. Fazer ainda, né? Agora... Aí aqui no quarto, gente, já fizeram também, amor. Nossa aqui, ó. Essa parte da TV, né? Isso. É onde vai ser a TV aqui. Então vai ter... É, futuramente, né? É. A gente já vai deixar pronto, né? Exato. Porque, assim, pode ser que não tenha televisão em nenhum dos dois quartos das crianças. Mas a gente tem que deixar pronto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exato. A gente vai colocar ou não. Então a gente já pensa, assim, lá na frente. Então essas coisas, assim, tem que ter passado já. Uhum. Educação, hidráulica, pensar em tudo. Tudo pronto. Eu acho que é uma das partes, assim, mais difíceis, sabe? Mas a gente tá seguindo o projeto. Então, assim, tá mais tranquilo. Porque tem tudo no projeto. Aí é só se a gente quiser uma coisinha a mais, achar que necessita, né? Sim. Mas acho que foi só três pontos que a gente decidiu a mais. Uhum. Do resto tá tudo ok. Agora outro quarto, gente. Mesma coisa, tá? Então, aqui, permeabilizou também. Falta terminar ainda alguns detalhes, né? Mas eles já estão adiantando. Porque agora a gente vai começar a etapa da laje, como eu comentei com vocês. Nossa, eu nem acredito. Aqui também, ó. Televisão, tá? Então a gente deixa o ponto de TV. Ali, onde tá preto, que é o que a gente vai fazer também, né? Vai passar uma tomada ali. É, na verdade, vai ficar aqui um espelhinho cego que fala. Porque a gente vai deixar preparado já aqui, prontinho, a parte da força da cortina, né? Que ela vai ser automática, né? É, se a gente fechar no automático, né? É, se a gente fechar no automático, vai ficar prontinho. É, a gente falou assim, ah, vamos deixar, né? Porque, assim, a gente tá pensando no projeto, tá? Então, a gente tá seguindo o projeto, né? Então, provavelmente, a gente vai fechar automatizada, né? Aqui, a janela, né? Sim. É, automatizada. Então, a gente já deixou ali pronto ali também, tá? Mas aqui, ó, ficou assim, então, gente, o quarto. Então, tudo certinho já, tomadas, né? Aqui também, ó. Aí, ele mostra tudo certinho pra gente. A gente veio aqui essa semana e ele foi explicando pra gente onde tem cada coisa. Agora, aqui no corredor, aqui vai fazer ainda também, né? É, o famoso quadro de força, que fala, né? Vai ter o quadro de força, vai ter todos os disjuntores, todas as coisas aqui. Vai ser aqui no corredor. Vai ficar no corredor. É. Aí, aqui, ó, é o quadro de rede. Ah, tá. Vai passar fio de internet, vai deixar pronto os pontos no quarto. É, se a gente quiser deixar o modem aqui também, a gente vai deixar, pode deixar, entendeu? Uhum. Então, pra gente passar aqui já, deixar pronto aqui, é, o... A entrada pra TV, sabe? O cabo. Ah, sim. Ele deixa tudo pronto também. Tudo certinho. Então, vai ser aqui no corredor, tá, gente? Aí, aqui no nosso quarto ainda falta, tá? Então, eles vieram, igual eu falei pra vocês, né? A gente tá fazendo as coisas, né? Que precisa pra laje. Isso. Então, isso daqui foi o que eu comentei com vocês, que a gente comprou de madeira. Uhum. E já tá, ele já tá pré-pronto, né, amor? Isso. Vai deixar tudo pronto aqui, que na hora que chegar a ferragem aqui da viga, já vai colocar a madeira pra fechar, pra pôr a, 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 a laje, né? Isso. As viga contendidas que a gente... É, primeiro eles vão colocar o ferro, né? Que eles falaram. Sim, coloca o ferro. E depois... Aí, coloca essa daqui, pra alinhar. Eles vêm alinhar tudo certinho, pra deixar tudo niveladinho, pra pôr a laje. É, gente, ó, eu não sei muito, mas assim, eu vou vir gravar pra vocês, tá? Então, ó, mais madeira aqui, tá? Que a gente teve que comprar. A gente gastou, assim, um dinheirão de madeira. Vai madeira, hein? Vai madeira. Agora, gente, na parte aqui do closet, né, ainda falta pra me mobilizar também. Mas, ó, eles estão demarcando assim, que eles vão terminar essa semana, acredito eu. Tá? Aqui é a caixinha, tomada. A gente já comprou todas as coisas, a gente vai mostrar pra vocês. E aqui o banheiro, que também falta ainda, tá? Então, é só pra dar um tourzinho, né, pra vocês, os passarinhos, antes de começar a nossa laje. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu queria comentar. Eu quero saber se vocês querem vídeo de valores, tá? Então, comenta aqui, pra gente gravar pra vocês, porque a gente tem todos os valores que a gente gastou até agora. Eu pensei de gravar um vídeo falando de todos os valores, tá? O valor completo mesmo, até a parte da laje, tá? Pra ficar separado, né, por etapa. Pra não ficar fácil, porque não ficar difícil. Porque é muita coisa. Só a laje, pra vocês terem noção, assim, sem ferro, sem concreto, né, amor? Sim, só que a laje ficou tendida mesmo, né? É, só a laje ficou 10.650, isso. 10.650. A laje, na casa inteira, vai ser isopor. Só em volta, né, no beiral, que vai ser lajota cerâmica, né? Isso. Então, aí, se vocês quiserem, a gente grava um vídeo falando os valores pra vocês, tá? Porque a gente anotou tudo, tá? Tudo certinho, bonitinho. Daí, eu quero trazer um vídeo pra vocês. A gente não trouxe ainda, né, porque eu não sabia se vocês iam querer esse tipo de vídeo. Mas eu acho que sim, né, gente? Porque é bem informativo. Eu sei que cada região tem um valor, mas eu acho que seria bem interessante. Então, a gente quer separar os valores até a laje, quanto que a gente gastou. E depois, o restante dos valores, a gente vai separando também. A gente vai demarcar, gente, pra fazer mais tomadas. O Matheus marcou aqui, ó, porque a gente... Um pouquinho maior, mas é uma só. A gente vai fazer mais uma aqui. Então, o Matheus trouxe o spray pra marcar, tá? Vai ficar duas. E a outra era na onde? Eu acho que eu marquei, deixa eu ver no celular. A outra aqui, né, que nós acabamos de falar pra vocês. Ah, é verdade. Acredito que são três. Não lembro. E uma aqui? Que a gente falou? Não, acho que é uma aqui só. É uma só com... Eu vou ver no celular, depois que eu marquei. Tá fazendo a mesma direção, nessa aqui, ó. Isso. Tá bom? O que você acha? Aí vai ter um espelho... Vai ser um espelho assim? Um espelho com... Não, um espelho quadrado. Não, quadrado não. Vai ser um espelho... Vai ser um formato meio, ó. Não, vai ser assim, né? Mas esse é um diferente. Eu não lembro o nome agora. Nem redondo, nem quadrado, né? É, tem um nome certo, mas enfim. Tem um caminho. Isso. Aí eu quero uma tomada, amor, mais pra baixo. É que a gente precisa saber a altura, né? É, na verdade. Ele só vai sair... Aqui vai sair só o fio. Isso. Ele vai ter uma tomada... Ele vai ter uma tomadinha no espelho embaixo. Isso, porque eu quero colocar, gente, um espelho que tenha LED. Eu já vi também, pra comprar. Então, a gente já tem que deixar pronto, né? Pesquisar, tudo antes. E no projeto está um espelho aqui, só que eu vi com LED. Então, eu decidi colocar com LED. Aqui a gente vai pôr uma tomada. Aí também vai. Mas aí tá no projeto, daí ele vai fazer. A gente só tem que marcar onde a gente decidiu agora. Peraí que eu vou ver a altura. Muito alto não pode. Tem que ser mais pra baixo. Agora, gente, a gente precisa ver quantas arandelas a gente já comprou. Pra gente definir onde vai ficar elas, tá? Porque isso daí a gente vai fazer, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A altura é 1,80. Que ele falou que é o normal. Aí a gente precisa agora ver... Eu preciso entrar pra ver quantas que eu comprei, gente. Isso daqui é madeira, ó. Também que acho que acredito eu que... Uma parte que vai dar pra reutilizar alguma coisa. Por isso que tá essa baguncinha aqui, tá, gente? Aí a gente vai ver agora a parte da arandela, tá, gente? Então eu vou ver quantas eu comprei. E a gente vai começar a demarcar. Eu vou colocar vocês em algum lugar pra vocês acompanharem. É o dia 5 a.m. E estamos em problemas. Mas nós não queremos preocupar. Nós não queremos mesmo. Nós sempre temos out柔ro. Mas vai still ser fair. No, eles não nos levam nos águernos. Ou seja, eles nos nos levam. E esse é o modo que acontece. Até o tempo estamos na campo. Eu não quero fazer isso anymore. Tchau. 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 Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis desse lado. Isso. Gente, no total foram 16 arandelas. Eu lembro que a gente tinha conversado. Pode demarcar a outra já, amor. Agora vai lá no fundo, começa por lá, né? É. Ou é por aqui mesmo? Por aqui mesmo. Estamos finalizando, gente, no último muro, né? A gente tava fazendo a contagem aqui pra fazer mais ou menos a medida certa, sabe? É difícil, né? Não é fácil. Enfim, a gente fez aí mais ou menos, né? A gente mediu, o Matheus mediu também. E daí aqui no fundo a gente tava na dúvida de quantas a gente colocava. Na lateral a gente colocou uma a cada pilar. Ó, como vocês podem perceber. Ó, o pilar, uma arandela. Pilar, uma arandela. Depois vai sumir, né? Lógico. Mas só pra gente ter uma noção, né? Uma dimensão de onde vai ficar cada uma. Aí aqui a gente queria fazer igual também, ó. Então ficou assim. Tá? Vai ficar bem iluminado a noite, né? Porque a arandela, né, gente? É aquele pontinho de luz mesmo ali. E se a gente quiser acender só no fundo a gente acende. Se a gente quiser... A Matheus tá contando. Então se a gente quiser acender só no fundo a gente acende. Se quiser acender só no corredor a gente acende. Sim. E agora falta só na garagem, amor. A gente já fez todos os muros pra fazer a... Rasgar, né? Uhum. Agora falta só na garagem. Na garagem são três. 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 Quatorze. O Matheus tá contando. Três. 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 Pra ver se vai faltar alguma. Dezoito. Dezoito arandelas, então. Finalizamos as arandelas, gente, pra demarcar. Tô até com o spray aqui, ó. Tá escureceu um pouco. Até escureceu. Já passou um tempo já. É, ó. Aí o Matheus queria mostrar pra vocês que a gente comprou... Os conduítes. Isso daqui é tudo pros rasgos, né? Que tá fazendo já. Isso, parte elétrica. Isso, parte elétrica. São cinco. Tem duas lá atrás lá no banco. É, são cinco desse daqui. E tem as caixinhas também que o Matheus comprou. Ele foi lá na Obra Max, na hora do almoço do serviço dele, pra comprar, gente. Aí a caixinha, ó, são pretas. É, comprou essa que é 4x4, né, ó. Isso. E essa aqui que é 4x2. Qual marca que você pegou, amor? Essa aqui é da Amanco. Amanco, gente. É, tanto peguei da Amanco essa aqui, quanto os conduítes também. Sim, a gente pesquisou em vários lugares. Aí o Matheus colocou até na caixinha de feira, mas essa daqui comprou 60, né? É, 60 dessa daqui e 10 dessa aqui, que é maiorzinha. Isso. E a Obra Max, que aqui na nossa cidade tem uma loja, né, departamento todo de obra, foi o melhor lugar que a gente encontrou de preço. Música Música Música